Como fazer todos os diagnósticos, esse é o livro que eu recebi do Sanar recentemente e eu tô adorando. É um livro enorme, com inúmeras informações pra te ajudar a chegar numa hipótese diagnóstica dentro da área de clínica médica ao correlacionar queixas e sintomas com as doenças mais recorrentes do dia a dia médico. Tudo bem organizadinho, dá uma olhada no sumário, gente, que coisa linda. Abrir um capítulo aleatório pra mostrar pra vocês a parte de dentro, as informações são todas muito bem organizadas e o que não falta é fluxograma. Esses do começo de capítulo apresentam as condutas médicas relacionadas à principal queixa e não é um livro com muito texto, tá bom? O que eu acho ótimo porque eu não tenho tempo de ficar lendo páginas e páginas, mas fiquem tranquilos que sempre tem uma introdução explicando sobre. Esse tome cuidado, te alerta pra não fazer o diagnóstico incorreto. Tem bastante minecônios também, gente, que ajuda a gente a memorizar. Tabelas, guias de exames, ficha com as principais doenças, cheias de imagens e desenhos. Essa parte do exame físico é muito legal porque já dá um spoiler do que a gente vai encontrar ao examinar um paciente com essa queixa. E já deu pra perceber que esse livro usa e abusa de elementos que ajudam a gente a gravar todo o conteúdo. Esse pulo do gato, por exemplo, eu acho super fofinho. São dicas essenciais pra ajudar, facilitar a chegar ao diagnóstico. Tem a dica do rádio também, pra quem tem dificuldade de interpretar as imagens. Todas as referências também, caso você queira pesquisar mais a fundo. E, gente, tem essa sessão de batalhas de síndromes que é muito legal. São diversos casos clínicos pra você conseguir pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu com o objetivo de chegar, né, no diagnóstico certo. Tem algumas perguntas pra te guiar e também, no final, a discussão de todos os casos pra você conseguir corrigir depois. Eu tô apaixonada por esse livro, de verdade. Ele é muito prático, você bate o olho e já sabe o que é. A qualidade dele em si é muito boa. Chegou super rapidinho na minha casa quando eu pedi. Mega recomendo pra quem aí também é estudante de medicina. Acho que o investimento vale super. E sem contar que eu tenho certeza que a gente vai usar esse livro até depois de formado.